Música 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 Puta comandão Música Olha, com amor, né, da maçã E viva o bagulho Viva o bagulho Viva o bagulho E viva o bagulho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou tocar lembrar E ver de boca o mariano seca Seja bem ou mal Vou tocar lembrar Isto mesmo, rapaz Quando você Dança, coça, coça assim Ficas tão bonita Isto mesmo, menina Quando você Dança, coça, coça assim Ficas tão bonita E aí, assim não, mamas anda E aí, assim não, mamas anda E aí, assim não, mamas anda E aí, aí, aí Obrigado, machista Vasco Santana E aí, assim não, mamas anda 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 O Tau Calimbra Boa Pou, Boa Pou, Boa Pou, Poa Calimbra